Por ser judeu, Victor Frank, médico e psicólogo austríaco, foi maltratado no campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, escreveu um livro sob o título O Homem em Busca de Sentido. Nele narra o drama dos 6 milhões de judeus que perderam a vida sob o governo nazista. A obra mostra o poder da esperança. A esperança tem um poder incrível. O sonho e a esperança são a força motriz que permite ao homem não ser alcançado pela frustração, sob nenhuma circunstância. A esperança é importante na vida cristã. Crer em Deus não quer dizer que seremos sempre felizes e alegres. A vida cristã é um misto de sofrimento e alegria. O cristianismo não ensina que quando se aceita Cristo, o sofrimento desaparece imediatamente. O cristianismo é uma religião que abraça continuamente o sonho e a esperança, e assim supera todo tipo de obstáculo. O sofrimento em Cristo é a semente da esperança. Por isso mesmo, o cristão deve dar graças em meio ao sofrimento. Essa é uma fonte de poder que nos permite vencer o mundo. É preciso conceber o sonho e vencer o sofrimento, pois é essa a atitude que o Senhor quer que o cristão tenha. Ao estudarmos a vida de José, damos-nos conta dessa verdade. O sofrimento de José, o sonhador, supera facilmente qualquer sofrimento que venhamos a enfrentar hoje. Vejamos um pouco mais detalhadamente como Deus realiza o sonho em meio ao sofrimento. José, um homem que plantou a semente do sonho. Entre seus irmãos, José era o filho a quem Jacó, seu pai, mais amava. Jacó tem doze filhos, mas seu décimo segundo filho era o preferido, enquanto todos os demais trabalhavam apacentando ovelhas. José se vestia com uma túnica especial, desfrutando do amor de seu pai. A Bíblia narra em Gênesis 37, 3 e 4. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Naquela época, vestir uma túnica especial indicava ser o herdeiro do pai. A túnica era uma vestimenta importante, da melhor qualidade, que apenas os filhos do rei e de pessoas da mais alta classe usavam. Entretanto, Jacó deu a veste a José, não a seus irmãos, ao desfrutar do amor de seu pai em predileção. Obviamente, suscitou o ciúme em seus irmãos. Nessas circunstâncias, em duas ocasiões, Deus lhe revelou o sonho que tinha para ele. De início, tanto seus irmãos como o próprio Jacó entenderam tratar-se de um sonho normal. Entretanto, aquele era o início do plano de Deus para usar a vida de José plantando nele a semente do sonho. Certo dia, Jacó chamou José e disse, vá ver como estão seus irmãos. E o rebanho, e traga-me notícias recentes, foi nesse momento que José começou a andar por um caminho desconhecido, mas que estava no plano divino. Obediente, ele foi ao campo à procura dos irmãos, e eles ouviram de longe. A Bíblia descreve, em Gênesis 37, 19 e 20, a cena de um modo realista. Ao ler o texto bíblico, podemos observar quanta raiva tinham os irmãos de José por causa dos sonhos que ele lhes narrava. Eles não somente odiaram José, tiveram ciúmes por causa dos sonhos de seu irmão. Irritaram-se e ficaram com medo dos sonhos de José, que se repetia. Aquilo era algo que eles não haviam experimentado sequer uma vez. Ao vê-lo ainda longe disseram, lá vem o sonhador, vamos matá-lo e vejamos em que dará seu sonho. Os irmãos estavam com muita raiva por José ter tido e narrado aqueles sonhos. Estavam a ponto de querer destruí-lo à força. O sonho de Deus, porém, supera o poder do homem. Não tem efeito nenhum o intento dos que querem dissipar e fazer fracassar o sonho dos visionários, porque o sonho está sob o controle de Deus e, portanto, a revolta do homem não tem nenhum poder sobre ele. Os irmãos de José tiraram a sua túnica e o jogaram num poço. Depois comeram a comida que José havia trazido para eles e disseram, vejamos o que acontece com seu sonho. José foi jogado num poço muito escuro. Era um vale deserto. Morrer de fome era questão de tempo. Se seus irmãos o abandonassem ali, indo para outro vale. José, porém, pôde vencer a aflição porque tinha um sonho em seu coração. Ele pensou no sonho de Deus, mesmo estando no fundo do poço. Uma lição importante que podemos aprender aqui é acreditar quando se sonha o sonho de Deus. É esse sonho que passa a nos governar. No caso de José, o sonho começou a conduzi-lo quando ele entrou na dimensão dos sonhos. Os irmãos de José pretendiam deixá-lo morrer de fome. Entretanto, assim que José foi jogado no poço, passaram por ali alguns mercadores ismaelitas. Foi nesse momento que um dos irmãos, Judá, lhes fez uma proposta. Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Gênesis 37, 26 e 27. Essa cena mostra como Deus começou a atuar na vida de José. O plano de Deus excede as expectativas humanas. De acordo com o pensamento humano, não havia como José ser resgatado por seus irmãos, já que eles o haviam jogado no poço. O que esperava José era a morte. Entretanto, o aparecimento dos mercadores ismaelitas não deixa de ser um plano divino. Deus permitiu que José fosse vendido como escravo para o Egito. O Senhor operou sobre as circunstâncias e o enviou para o Egito, porque José tinha o sonho de Deus. Podemos perceber qual era o sentimento de José. É certo que esse homem havia começado a sonhar com Deus. Por outro lado, é certo que também uma tempestade de dúvidas o estivesse açoitando. Certamente, houve momentos em que ele sentiu que Deus queria deixá-lo por completo. O tempo todo deve ter sido este o seu pensamento. Por acaso Deus está vivo? Tenho certeza de que foi Deus que me revelou este sonho? Então, por que estou enfrentando essas dificuldades? Além disso, deve ter sentido medo, com lágrimas nos olhos, questionando se Deus o havia abandonado. Em sua viagem até o Egito, sentiria o desespero de não poder ver seu pai novamente e de lembrar-se do desejo de vingança de seus irmãos que os levaram a traí-lo. Em meio a tanto sofrimento, não seria de estranhar que José se sentisse tão mal, porque todos os sonhadores têm a mesma experiência. Por mais que tenham concebido o sonho de Deus, se as circunstâncias não acompanham esses sonhos, eles chegam a pensar, isso será da parte de Deus? E as dúvidas com certeza continuam. Deus me ajudará? Podem chegar até a pensar que Deus os tem abandonado. Caso o grau de ansiedade aumente, podem chegar a duvidar da existência de Deus. Não nos podemos concentrar nas circunstâncias variáveis. Por mais que estejamos perturbados, precisamos contemplar a semente do sonho que Deus plantou. Devemos crer que essa semente foi plantada em nós, mesmo que as circunstâncias se nos apresentem adversas e obscuras. Quando alguém persevera em esperança, vê chegar o tempo quando a semente produz flores e frutos. Mesmo encontrando-se em situação frustrante, José lembrou-se de que por duas vezes recebera de Deus uma semente de esperança. Por isso, ele se apegou à confiança que revela. Chegará o dia em que a semente da esperança dará seu fruto. Apesar de tudo o que eu tiver de passar, mesmo em meio à desesperança, José não murmurou, não retrocedeu, nem deixou que a frustração dominasse. A esperança tem poder suficiente para manter a vida inteira de uma pessoa. Graças a esse sentimento, não somente José, como também multidões, tornaram-se capazes de viver uma nova vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Rabino Ujergrin sofreu todo tipo de violência num campo de concentração na Alemanha. Terminada a guerra, ele escreveu um artigo publicado na revista alemã Der Morgen, que narrava o seguinte, Corria o ano de 1944 e era um dia muito frio de inverno. Naquela noite, meu pai nos reuniu, a mim e alguns amigos, num flanco do edifício. De repente, ele tirou do bolso uma vasilha de barro e um pedaço de queijo. No campo de concentração, não se podia conseguir um pedaço de queijo. O certo, porém, é que meu pai deixou derreter o queijo, umedeceu o pavio e depois ateou fogo no queijo. Por que o senhor não come o queijo em lugar de despedaçá-lo? Perguntei. Fixando o olhar na chama, meu pai respondeu, o homem é capaz de viver três semanas sem comer. Certa vez, sofri por falta de água durante três dias seguidos, mas sobrevivi sem nenhum tipo de problema. No entanto, como você sabe, sem esperança, o homem não pode viver uma hora sequer. O motivo de eu ter ateado fogo no queijo é que, embora estejamos num campo de concentração, eu queria garantir para vocês que Deus está conosco como uma chama de esperança, da mesma forma que a chama está nesta vasilha. Essa é uma confissão realmente extraordinária. Os que passam por algum sofrimento necessitam da esperança de conceber um sonho, mas que qualquer outra pessoa, isso se deve ao fato de a esperança nos fortalecer para superar todo tipo de adversidade e aflição. Jesus Cristo representa todos os que foram vivificados pela esperança em meio ao desespero. O desespero sentido por Jesus é algo que não se pode descrever com palavras humanas. Sem pecado, Jesus foi abandonado por seus discípulos e crucificado no meio de seus inimigos. Naquele instante, até Deus lhe deu as costas. Foi tão dolorosa a situação que Jesus disse em voz alta, Eloi, Eloi la Mar Sabactane, que significa meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Mesmo em meio ao desespero, Jesus abraçou em seu coração a esperança da ressurreição. Foi por isso que depois de sepultado por três dias, ele ressuscitou, venceu a morte e o Hades e converteu-se na chama eterna da esperança. O cristianismo é a fé que aceita um Cristo como este. Devemos nos lembrar de que, mesmo em meio à escuridão total, a chama da esperança não se apagou. Neste sentido, a fé cristã consiste em contemplar a esperança da ressurreição em meio à morte da cruz. A semente da esperança da primavera já foi plantada em meio ao frio do inverno. Por mais que os lagos se congelem e tudo pareça dizer que a primavera jamais chegará, a esperança da primavera já foi semeada. Em seu devido tempo, ela surgirá, trará flores e frutos. Assim, todo aquele que está em Cristo nunca deve perder a esperança. Esta é a história do professor Toyorrico Cavaia, considerado uma das grandes personagens mais importantes do século XX. Ele nasceu no campo e chegou a Tóquio com a idade de 15 anos. Trabalhava limpando o chão da redação de um jornal. E durante a noite, dedicava-se aos estudos em cursos rápidos. Até que um dia, aos 21 anos, viu-se diante de um grande muro de desesperança. A tuberculose havia lançado suas raízes e, depois de vomitar sangue, foi a um hospital apenas para ouvir a notícia de que era tarde demais e não havia esperança de cura para ele. Sua frustração foi muito grande. De acordo com a avaliação humana, estava tudo perdido. E é óbvio que ele perdera a esperança. Depois de passar dias de cama, ao descobrir que não havia nenhuma esperança, decidiu por fim a sua vida para não dar trabalho a ninguém. Alguns anos antes, porém, ele havia aceitado o Evangelho de Cristo, que lhe fora apresentado por um missionário estrangeiro. Quando estava prestes a se suicidar, ouviu uma voz recriminando-o. Por acaso, Jesus pensou em se suicidar quando seus discípulos o traíram? Mesmo ao carregar a cruz, Jesus não se deu por vencido porque tinha a esperança da ressurreição. Ainda que se encontrasse em meio à frustração e à desesperança, ele nunca se deu por derrotado. Graças a essa voz, Toyo Rico se deu conta de algo mais importante. Se esse Jesus está em mim, eu também tenho a esperança da ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus está em mim, não levarei em consideração a desesperança. Visualizarei a ressurreição. Vou começar de novo. Levantou-se e colocou seus pertences num carrinho de mão e foi viver numa região muito humilde chamada Niggaia. Foi o lugar que ele escolheu para anunciar o evangelho da esperança de Jesus Cristo, ajudando as prostitutas, alcoólatras e criminosos. Vocês estão vivendo num bairro muito pobre. Muitas são prostitutas, outros alcoólatras e criminosos. Mesmo assim, a esperança para vocês, se receberem Jesus Cristo como seu salvador, a semente da esperança brotará, dará fruto e vocês se transformarão em homens e mulheres totalmente novos, dizia-lhes Toyohiko Kagaia. Ele não cessou de anunciar o evangelho da esperança, mesmo quando se encontrou em meio ao desespero da enfermidade e da morte. Foi assim que a tuberculose foi vencida pela esperança. Deus prolongou seus dias e todos se lembram de como aquele homem anunciou Jesus e fez florescer a mensagem do evangelho naquela área pobre. Momentos antes de entrar naquele bairro desprezado, o professor Kagaia escreveu Eu, Toyohiko Kagaia, estive morto e ressuscitei recentemente Comecei a viver a ressurreição eterna atravessando a linha da morte. Ainda que a desesperança o castigue e a morte o ameace, você pode começar a viver uma vida nova se tão somente descobrir a esperança de Deus. A esperança converte-se numa semente que dará fruto amanhã, bastando para isso que você despreze a desesperança e abrace a esperança. Agora veja Deus em meio aos sonhos de José. José não atravessou o vale de sombra e morte sozinho. Deus nunca o abandonou, nem se separou dele. José foi vendido como escravo à casa de Potifar. Naquela época, a condição dos escravos era pior do que qualquer outro tempo. Eles viviam e dormiam junto com os animais. José não via Deus, mas Deus estava com ele e o fez prosperar em todas as coisas. Em tudo o que José fazia, ele alcançava sucesso, porque Jeová estava com ele. Ele era um simples escravo de Potifar. Ao ver o sucesso que José alcançava em tudo o que fazia, seu senhor impressionou-se muito e o nomeou mordomo da casa. O senhor estava com José, de modo que este prosperou. Gênesis 39, 2. Se Deus estava com José em meio a seus sofrimentos e se todo o desenrolar de sua história fazia parte do plano divino, não podemos evitar a seguinte pergunta. Por que Deus não o exaltou assim que ele chegou ao Egito? Se Deus havia planejado usá-lo porque desde o começo não o estabeleceu num posto de liderança, de acordo com a sabedoria humana, isso é incompreensível. Entretanto, meditando na relação entre o oleiro e o barro, podemos entender o porquê de todas as dificuldades vividas por José. Por si só, o barro não pode transformar-se num vaso. Só nas mãos do oleiro o barro pode ser transformado num instrumento útil. O oleiro não pode usar a terra em seu estado bruto. Esta precisa ser trabalhada para tornar-se suficientemente maleável, a fim de que o oleiro possa moldar um vaso. O plano de Deus foi trabalhar a vida de José durante dez anos, com o objetivo de usá-lo como um vaso grande e precioso. O sofrimento de José continuou porque seu destino era um vaso melhor. Quando Potifar nomeou José mordomo da casa, a esposa de Potifar começou a tentar José. Pediu-lhe várias vezes que se deitasse com ela. José, porém, repeliu-a. Certo dia, enquanto todos os servos trabalhavam fora da casa, José entrou para cumprir as tarefas e foi assediado pela esposa de Potifar. Ao se levantar pela manhã, vendo José dentro da casa, ela viu a oportunidade, abraçou-o e disse, tentando José, vamos, deite-se comigo. José refutou aquele convite replicando, não posso cometer esse pecado. No entanto, ao fugir, não pôde levar com ele o seu manto, porque a esposa de Potifar o havia segurado em suas mãos. E foi justamente isso que aconteceu. A esposa de Potifar, pegando a túnica de José, começou a gritar, fui ofendida e maltratada. José quis me assediar sexualmente e quando eu gritei, ele fugiu. com essa tática, ela culpou José de tê-la assediado. Era o começo de uma nova etapa de sofrimento para ele. Não havia testemunha. Além do mais, a mulher era nada menos que a esposa de Potifar. Ninguém se pôs a favor de José. Ele era um simples escravo. Não podia sequer justificar-se. Tendo ouvido o grito, todos os escravos correram para a casa de Potifar, que supostamente estava no palácio de Faraó. Ele chegou em sua casa apressadamente. Com toda a certeza, maltratou e expulsou José. Nessa época, o escravo não tinha nenhum direito legal. O dono podia matá-lo como a um animal. Além disso, o adultério era considerado um pecado tão sério que era preciso que aquele que o cometera fosse a julgamento. O futuro de José era tenebroso. A única coisa que lhe restava era o próprio corpo, porque seus irmãos o haviam vendido como escravo, mas até mesmo a sua integridade física estava em perigo. Foi nesse momento que José lembrou-se dos sonhos que tivera. A aflição é a morte do passado, enquanto a esperança é o começo do futuro. Certamente, o pensamento de José era este, se eu morrer nessa circunstância, como se realizarão os sonhos nos quais meus irmãos se prostravam diante de mim, se esses sonhos me foram dados por Deus, ele os cumprirá, ainda que em meio a uma situação tão desalentadora e sem esperança como esta. Era exatamente isso que Deus estava fazendo, guiando a vida de José por meio dos sonhos. O adultério merecia uma pena imediata, mas Potifar mandou que José fosse lançado no cárcere, onde estavam todos os presos por motivos políticos. Deus fez que José continuasse vivo, levando-o para um lugar a que jamais poderia ir, por causa de sua posição social inferior. Quando alguém concebe sonhos e esperança e não os abandona, a semente da esperança dá seu futuro. Como depois de um frio inverno, a primavera do universo brota e traz consigo um novo tempo. Aquele que tem Cristo no coração vence a morte e produz o fruto da ressurreição. A semente da ressurreição que Cristo nos deu tem o poder de frutificar em qualquer circunstância. Certa vez, expedicionários ingleses descobriram sementes dentro de uma pirâmide no Egito. As sementes tinham 3.000 anos. Muitos pensaram que elas estavam mortas, entretanto, levadas para Inglaterra e plantadas, deram fruto. Se uma semente cerca de mais de 3.000 anos pôde dar fruto, quanto mais nós que temos a semente de Jesus Cristo em nosso coração. Certamente teremos sucesso em tudo, como se enche de felicidade a nossa alma e teremos saúde e vida em abundância, podendo ver o fruto da vitória. Foi isso que José experimentou, viu que seu sonho se realizava, porque Deus estava com ele, mesmo tendo sido lançado no cárcere. Quem foi posto na cela onde José estava, o padeiro e o copeiro, por haverem ofendido o faraó. Na mesma noite, os dois tiveram sonhos estranhos e não os podiam interpretar. Quando narraram os sonhos a José, ele interpretou o sonho de cada um, e de acordo com sua previsão, o padeiro foi morto e o copeiro tornou a sua função. A interpretação de José foi confirmada. O copeiro ficou extremamente agradecido e José lhe pediu um favor. Quando você recuperar o seu cargo, fale ao faraó a meu respeito. Eu não fiz nada para estar aqui. Tão logo, o copeiro saiu do cárcere, esqueceu-se completamente de José, que teve de permanecer por mais dois anos naquela prisão. Entretanto, em meio à perseverança, chegou o tempo em que a semente da esperança deu seu fruto. Certa noite, o faraó teve um sonho. Tratava-se de um sonho repetido e ele acreditou ser uma predição. Entretanto, não havia como interpretar aquele sonho. O faraó ficou muito perturbado. Ele havia sonhado que sete vacas gordas e bonitas estavam pastando, mas, em determinado momento, apareceram sete vacas magras e feias que devoraram as sete vacas gordas. Em seguida, ele teve outro sonho, no qual viu sete espigas de trigo grandes e bonitas. De repente, viu que sete raízes definhadas, secas e queimadas pelo vento oriental devoravam as espigas grandes e bonitas. Como se tratava de uma predição, o faraó chamou todos os mágicos do Egito, mas ninguém foi capaz de interpretar o sonho do rei. Ele ficou tão aborrecido e ansioso que não se podia aquietar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e falou sobre ele ao faraó. O rei desesperado mandou chamá-lo. Naquele dia, José ainda encontrava-se atrás das grades, mas começou a ouvir um murmúrio vindo de fora e de repente entrou um cabeleireiro e começou a fazer sua barba e cortar seu cabelo. Depois o fizeram banhar-se, vestiram-no e o levaram até o palácio numa carruagem real. Num piscar de olhos, as circunstâncias haviam mudado. O sonho do faraó estava realmente sendo usado para o cumprimento dos planos divinos. Havia chegado a hora em que os sonhos de José começaram a brotar e a dar fruto e a sua taça passou a transbordar a graça divina. Era um momento em que a semente guardada por José durante muitos anos começava a dar fruto. A semente da esperança plantada na terra do sofrimento dá o seu fruto em seu devido tempo. Se você semeia a semente de Jesus Cristo na terra do sofrimento e da aflição, ela dará seu fruto. Cristo, a ressurreição e a vida, faz que brote e dê fruto em nossos dias. Para os que amam a Deus e foram chamados segundo seu propósito, tudo contribui para o bem e produz o fruto. Essa verdade imutável tornou-se visível na vida de José. Ele se apresentou ao faraó e não só interpretou o sonho, como lhe revelou a maneira pela qual poderia resolver o problema. A providência consistia em construir armazéns em cada distrito e guardar o excedente das colheitas durante sete anos e depois, quando chegasse a seca, abrir as portas dessas reservas. O faraó ficou surpreso com a sabedoria de José e vendo que aquela era a melhor ideia para preservar seu povo, nomeou-o primeiro ministro de todo o Egito. Você terá o comando de meu palácio e todo meu povo se sujeitará a suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel e o colocou no dedo de José, mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. O Salmo 23, 5 diz, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Isso se tornou realidade na vida de José. Ele se tornou o primeiro ministro diante de seus irmãos, do próprio Potifar e da esposa deste. Deus havia preparado um grande banquete à vista de seus inimigos, seus irmãos e a esposa de Potifar que tanto o tinham afligido. As circunstâncias em que vivemos mudam com o tempo. A sombra torna-se um lugar aconchegante e iluminado pelo sol. O sonho de José tornou-se realidade. Em seu devido tempo, a semente da esperança deu seu fruto. O resultado de José por ter perseverado em meio à noite mais escura, o fruto de ele ter enfrentado a pior tempestade, foi ele chegar a ser primeiro ministro. Deus permitiu que José vivesse no cárcere durante dez anos para moldar sua vida, até que chegasse o dia em que ele viu a oportunidade e teve suficiente sabedoria e capacidade para emocionar um rei. Não é que José tenha conseguido isso por seus próprios méritos. Deus o ajudou. Deus, o oleiro, moldou a vida de José com o objetivo de fazer desse homem um vaso que contivesse sabedoria e conhecimento. A partir daquele momento, ele viveu sob a graça divina a ponto de conseguir salvar a vida de muitas pessoas. O sonho de José não somente traz consigo a glória de uma pessoa, como também a sobrevivência de milhares de egípcios e dos que vieram do Oriente Médio. É de admirar que quando Jacó o pai de José morreu, seus irmãos se tenham reunidos ansiosos e afirmado nosso pai está morto e chegou a hora de José se vingar de nós. O fato é que os irmãos de José nunca tiveram paz desde o momento em que venderam o irmão. Pensaram que José não se havia vingado por causa da presença de Jacó, seu pai, mas que naquele momento faria isso. Mas em Gênesis capítulo 50 verso 15 diz vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido disseram e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos os irmãos anteciparam-se e mandaram dizer a José Antes de morrer teu pai nos ordenou que dissessemos o seguinte peça-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade agora pois perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai quando recebeu o recado José chorou Gênesis 50 16 e 17 será que Jacó teria dito isso mesmo mentira eles disseram isso por temerem que José se vingasse deles eles teriam ouvido alguém dizer fizeram-me tanto mal que não posso perdoá-los entretanto ao notar que seus irmãos estavam com medo do que eles podia acontecer José rompeu em choro essa qualidade de José é também produto do trato de Deus ao longo dos anos José se converter numa pessoa flexível e muito amorosa o amor de Deus o havia tornado assim e assim ele pôde consolar seus irmãos José porém lhes disse não tenham medo estaria eu no lugar de Deus vocês planejaram mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos José não guardar a rancor de seus irmãos ele compreendia que todo sofrimento que havia enfrentado era o processo do cumprimento da promessa que Deus lhe fizera não havia nenhuma razão para ter ódio o mesmo acontece em nossa vida meus irmãos e minhas irmãs se você conhece o plano de Deus para sua vida não tem por que temer a aflição muito menos a motivo para odiar alguém que tenha causado dano a você basta entregar a vida a Deus para que ele realize seu sonho mediante todas as circunstâncias porque você vier a passar Deus guiará nossos sonhos se tão somente nos humilharmos diante dele e não nos apegarmos a mesquinhez e a vontade própria se você tem um sonho ele será apresentado no melhor momento não somos nós que produzimos o sonho o sonho é que molda nossa vida é o sonho que transforma nosso destino e as circunstâncias em que vivemos Deus concede um sonho a todo o indivíduo ou nação antes de abençoá-lo durante a segunda guerra mundial foram assassinados mais de 6 milhões de judeus por isso muitos pensaram que os judeus jamais conseguiriam se reerguer outra vez no entanto como vive o povo judeu hoje recuperou seu território e continua a manter-se como uma das nações mais poderosas do mundo como é possível que um povo depois de severamente destruído tenha se levantado de novo isso aconteceu porque esse povo manteve sua esperança em deus nas paredes de uma prisão feita para judeus permanecem gravadas algumas palavras podemos perceber que foram homens de esperança que ali deixaram que está escrito creio creio que ainda que não haja sol ele está oculto atrás das nuvens creio creio que mesmo que eu não perceba deus me ama creio creio que mesmo mantendo silêncio deus está vivo estas são as palavras de um judeu anônimo escritas naquela parede momentos antes de ser executado mesmo encontrando-se em meio a aflição quando a esperança seria a última coisa a se manifestar aquele homem creu em deus e manteve sua confiança nele foi esse mesmo padrão de esperança que levou o povo de israel a se reerguer se deus está com o povo a chama da esperança dessa nação jamais se apagará a fé cristã é uma continuidade da cruz e da ressurreição se existe morte na cruz segue-se a ela a ressurreição outras religiões não oferecem a esperança da ressurreição esta vem sempre depois da cruz do evangelho de jesus cristo a morte chega para o cristão mas depois dela vem a ressurreição isso porque jesus é a semente da morte e da ressurreição porque a semente da ressurreição foi plantada na morte é que esta é sucedida pela ressurreição toda a aflição enfrentada pelo crente em jesus cristo leva em si a semente da esperança nenhuma aflição é capaz de destruir a esperança desesperança nenhuma pode esmagar a esperança não devemos temer a desesperança luke lingeo afirmou não tenha medo da sombra porque a sombra indica perto de onde você está existe luz green whiter famoso poeta norte-americano asseverou por trás das nuvens estão ocultas estrelas e o sol brilha em meio a tormenta deus que ama todas as coisas guardou esperança para todos por trás da desesperança esperam-nos a esperança e o sonho que jesus tem para nós devemos ver com os olhos espirituais a luz que resplandece por trás da escuridão só assim poderemos caminhar até a luz se nos concentrarmos na escuridão jamais veremos a luz por trás das trevas imagine o sonho de deus que permitirá que você vença o sofrimento então o território de sua vida se ampliará como território divino os milagres se manifestarão os sonhos que pareciam impossíveis se tornarão possíveis em deus receba o sonho de deus guarde a semente da esperança e alcance esse sonho quando alguém é capturado pelo sonho de deus converte-se numa pessoa que nenhum mundo pode segurar já que sua vida é conduzida pelo poder do sonho do senhor os obstáculos não podem ser impedimento para ele há momentos em que aparecem ondas gigantescas que ameaçam a vida do sonhador essa é a hora em que alguém pode perder e abandonar o sonho contudo o sofrimento é um tempo em que o sonho de deus demonstra sua força como nos mostra a vida de jose para o sonhador a aflição não é um obstáculo antes é o processo que leva a perfeição assim podemos nos conservar tranquilos pois deus tem o poder para vencer qualquer obstáculos trabalha para o nosso bem o segredo da sabedoria da vida está em sonhar com êxito porque o mundo é atraído pelos sonhadores e não se opõe a eles em nome de jesus deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs que ouviram essa palavra do pastor david poiong show se você não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui todos os dias deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar essa palavra com as pessoas que você mais ama deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos amém levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de israel não dormirá ele está sempre alerta o senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não te ferirá nem a lua de noite o senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor e o senhor Legenda por Sônia Ruberti